Música Pra onde vai gaúcho ou véio Vou preocupar de oração No embalo da bandeira Vou louvando ao padrão A indiada bem campeira Bem fiochada e com violão Vou cantando a bandangueira Com poder e corrupção Pra onde vai gaúcho ou véio Vou pro grupo de oração No embalo da bandeira Vou louvando ao padrão A indiada bem campeira Bem fiochada e com violão Vou cantando a bandangueira Com poder e corrupção Saio de casa bem cedinho Levou pra lida mais um dia Já vou rezando bem baixinho Pedindo a Deus e a Maria Que abençoe meu trabalho Que eu seja forte lutador Porque a noite hoje eu quero Ir pra louvar o meu Senhor Porque a noite hoje eu quero Ir pra louvar o meu Senhor Pra onde vai gaúcho ou véio Vou pro grupo de oração No embalo da bandeira Vou louvando ao padrão A indiada bem campeira Bem fiochada e com violão Vou cantando a bandangueira Com poder e corrupção Eu sou chamado a ser tropeiro Do meu patrão celestial Com esse estilo brasileiro Que é de um modo bem bagual E pra estância divina Vou galopando sem parar Pois o meu Cristo está vivo É lá com ele eu vou morar Pois o meu Cristo está vivo É lá com ele eu vou morar Simbora pra estância divina Curizada Pra onde vai gaúcho ou véio Vou pro grupo de oração No embalo da bandeira Vou louvando ao padrão A indiada bem parceira Bem fiochada e com violão Vou cantando a bandangueira Com poder e corrupção Mas pra onde vai gaúcho ou véio Vou pro grupo de oração No embalo da bandeira Vou louvando ao padrão A indiada bem parceira Bem fiochada e corrupção Vou cantando a bandangueira Com poder e corrupção Com poder e corrupção Como poder e corrupção Eu vou